MÚSICA Não sei o que fazer para te apagar da minha alma Nada mais importa quando estou longe de ti Mas quando te vejo o meu coração dispara Vivo louco para te sentir Diz-me o que é que eu faço para esquecer o teu sorriso Dá-me a minha vida para ter um beijo teu Mas tenho certeza que um dia vais dizer-me Quero fazer parte do teu céu Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por ti até morrer A primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por ti até ao fim A primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Não sei o que fazer para apagar-te dos meus sonhos Vivo na esperança que te apaixonas por mim Sempre que te vejo fico louco de desejo És a mulher certa para mim Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por ti até morrer A primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por ti até ao fim A primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Oh 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 Vou esperar por ti até morrer A primeira vez que te beijar Ai eu vou enlouquecer Sei que um dia vais te apaixonar Vou esperar por ti até ao fim A primeira vez que te abraçar Nunca mais vamos esquecer Oh, oh, oh Grande!